Participaram do debate a doutora Rose da coligação Beltrão da Esperança e Antônio Bonetti da coligação Acelera Beltrão. O candidato Antônio Pedron da coligação Caminho Certo preferiu não participar. O quarto debate deste ano, realizado pela TV Sudoeste, começou às 20h45 desta terça-feira com os candidatos a prefeito de Francisco Beltrão. Seis blocos para apresentar as propostas aos munícipes. Com apresentação de planos por eixos temáticos que foram sorteados, perguntas entre candidatos e questionamentos dos jornalistas André Alessi e Jonas Frosa. Ao final do debate, os candidatos falaram sobre o espaço para expor suas propostas aos eleitores. Eu acho que esse é um momento muito importante para o eleitor e eleitora olhar no olho do candidato, olhar suas propostas e avaliar. Porque o eleitor não é burro. O eleitor consegue perceber, ele tem dentro de si essa expertise. Ele consegue perceber quem está falando a verdade, quem tem as melhores propostas, quem quer realmente administrar Francisco Beltrão para o povo, para as pessoas. Então esse é um momento democrático. Acredito que a imprensa tem cumprido com esse papel, sabe? E acredito que os meus adversários também têm cumprido com esse papel. O debate é uma oportunidade para você, e nesse momento mais especificamente, não somente falar de plano de governo, de propostas, mas também transferir para o eleitor a segurança de que você está, de fato, bem intencionado, preparado, mesmo que você tenha que discutir com o teu concorrente de algo mais profundo. Mas é porque o momento é muito importante. Afinal de contas, dia 31 de 12, vence o contrato com um administrador, com um prefeito, que foi contratado pelo voto, pelos eleitores. Na quinta-feira, 3 de outubro, os candidatos a prefeito de Pato Branco apresentam suas propostas no debate da Fundação Cultural Selenauta, com transmissão simultânea pela TV Sudoeste e Rádio Selenauta. Início às 20 horas e 45 minutos.